Agora, você acha que foi só essa casa lá em Pato de Minas que acabou sendo vítima de criminosos, desse criminoso especificamente? Não, não, não. Teve um caso que foi registrado na nossa região, mas que chama muita atenção. Um homem furtou uma casa, mas ele armou uma cena para fingir que foi, na verdade, vítima do roubo, do crime. Detalhe, esse sujeito, esse ator, entre aspas, ele já cumpre pena em regime semiaberto. Vamos ao Beraba? David Carneiro vai trazer todos os detalhes em relação a essa história e essa arte manha que não deu certo não para tentar sair, sair do flagrante do crime. David, bem-vindo, boa tarde. Oi, Rafa. Boa tarde para você e para todos que nos acompanham. Esse ator do crime não deu muito certo, não, porque a polícia foi muito mais esperta do que ele e percebeu que todas as arte manhas que ele usou ali não tinham credibilidade nenhuma, estava apenas tentando mentir para a polícia. Do meu lado, o tenente Wesley, que vai trazer mais detalhes desse caso, porque ele tentou se passar como vítima, mas não tinha nada de vítima, né, tenente? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos os telespectadores. Sim, ele acionou a polícia militar informando que tinha sido vítima de um roubo, que elementos armados teriam entrado no local em que ele se encontrava, teriam rendido ele durante a noite, inclusive lhe amarraram e subtraíram vários bens do local em que ele se encontrava. E aí, Rafa, quando o portão dessa empresa abre, porque esse homem está cumprindo a pena em regime semiaberto e lá nessa empresa ele trabalha. Toda vez que o portão era aberto, o dono tinha essa informação, recebeu uma notificação e confirmava que ele estava levando outras pessoas. Primeiro ele entrou com duas mulheres, depois entrou com um homem e depois ajudou outras pessoas a entrarem, né, tenente? É, exatamente. As informações que nós temos é que o proprietário lá do local, da empresa, ele tem sistemas de segurança que, inclusive, estão coligados a aplicativos de telefone celular. Então, todas as vezes que o portão da empresa é aberto, ele recebe uma mensagem no aplicativo de celular, informando que houve uma abertura lá do portão ou até mesmo uma violação. junto com esse sistema de monitoramento da abertura do portão, de violação lá do prédio da empresa dele, ele tem também o sistema de monitoramento de câmeras. Por intermédio de todos esses sistemas, ele conseguiu observar que o cidadão lá que cometeu esse fato, ele por várias vezes saiu do local em que ele se encontrava, uma das vezes lá ele voltou com duas mulheres, depois ele saiu com essas duas mulheres, depois ele voltou com um outro cidadão e a última imagem que foi visualizada é que ele teria chegado ao local lá com mais duas outras pessoas. E essas outras duas pessoas que ainda ajudaram esse homem a furtar esses produtos que foram dessa empresa. Foi uma mini moto, uma geladeira, um reboque, uma escada, quatro pneus, um botijão de gás, três malas de viagem e o DVR. Além disso também, tudo isso foi colocado em uma caminhonete, né, Tenente? É, exatamente. Foi colocado em uma caminhonete S10 de cabine dupla com uma carretinha, um reboque, o que o pessoal chama de reboque. E eles se deslocaram, aparentemente, ao que nós conseguimos levantar pela Avenida Leopoldino de Oliveira, sentindo ali Barros de Lourdes, Manuel Mendes. Inclusive, a gente pede a todos os telespectadores, aqueles que tiverem alguma informação sobre o paradeiro, dos objetos, sobre essas pessoas que participaram desse evento, que ligue no 190, que ligue no 181 e que faça a denúncia. Essa denúncia é mantida sob sigilo. Nós vamos averiguar essa informação, vamos tentar localizar e recuperar os objetos, vamos tentar localizar os autores, certo? Mas as pessoas que ligarem para nós, tanto no 190 quanto no 181, terão o sigilo, os seus dados preservados. E aí, Rafa, esse homem acabou... Para você ver como estava o nó tão forte nesse caso, que a polícia começou a questioná-lo, ele mesmo se soltou desses nós, que ele estava com as pernas um pouco juntas, os braços amarrados com uma blusa de frio. E aí é importante a gente destacar, porque esse processo de semiaberto e trabalhar é um processo de ressocialização. E a gente sempre bate aqui, que é muito importante, dessa vez ele não colocou valer essa oportunidade, né, Taneide? É verdade, ele recebeu uma oportunidade, inclusive ele estava nessa empresa lá, ao que nos foi informado, trabalhando nessa empresa, exercendo uma função lá, uma espécie de vigilância, né, e ele aproveitou da confiança que lhe foi dada pelo empresário lá e acabou subtraindo os bens do empresário. Infelizmente, ele não aproveitou essa oportunidade de ressocialização, acabou novamente preso pelos delitos de falsa denúncia de crime e por participação no furto, uma vez que pelos indícios que nós levantamos, ele participou ativamente do furto, proporcionando acesso às pessoas lá no local para poder subtrair e até mesmo ajudando essas pessoas na retirada dos bens. Perfeito, Tenente, muito obrigado por conversar com a gente. A gente vê, né, Rafa? Tem a socialização, que a gente sempre fala, ressocialização, um trabalho tão importante para as pessoas que querem voltar para a sociedade e tem gente que, infelizmente, não dá valor. Rafa? Eu fico pensando no empresário, né, um empresário que abre a empresa, que dá essa oportunidade, queira ou não, para ocupar uma posição que é uma posição extremamente séria, que você vai ter que vigiar, né, uma área, ele aproveitando dessa posição, facilitou a entrada de pessoas e os crimes foram cometidos. Mas que bom que a polícia fez esse trabalho e, evidentemente, agora a justiça vai fazer o trabalho, vai deixar ele preso. O processo de ressocialização não funcionou nesse caso específico. E o que chamou a atenção é ele, a gente, para a polícia, chegando até o local, encontrar ele fingindo que estava amarrado com uma blusa, dizendo que tinha sido vítima de criminosos, sendo que a Câmara de Segurança registrou tudo e mostrou que ele, na verdade, facilitou tudo. Que coisa, e até cometeu alguns furtos, alguns crimes, né? Ai, ai.